Ano Munde Ano Munde vem do latim, no ano do mundo, e é a datação a partir da narrativa bíblica da criação. O calendário judaico também é contado a partir da criação, e seu cálculo é baseado no A Longa Ordem do Mundo, do Rabino José Ben-Halafta, em 160 d.C. Apesar de haver controvérsias quanto ao autor desta obra, obra esta que narra a cronologia em 30 capítulos de Adão até a terceira guerra judaico-romana, e neste cálculo Adão teria sido criado no ano 3760 a.C. Ou seja, no calendário judaico, o ano 2019 do calendário gregoriano é equivalente ao seu ano 5.779, pelo menos até o dia 29 de setembro. O historiador Beda afirmou que a data da criação foi em 3.952 a.C. As crônicas de Eusébio e de Jerônimo datam em 5.199 a.C. O calendário bizantino data a criação em 5.509 a.C. Os cóptas, que eram os cristãos egípcios, acreditavam que o mundo foi criado em 5.500 a.C. Em 1650, James Usher, um arcebispo irlandês, calculou que houve 139 gerações entre Adão e Nabucodonosor, e que a criação foi em 23 de outubro de 4004 a.C., às 18 horas, em um sábado, de acordo com o calendário juliano, que no calendário gregoriano corresponde a 21 de setembro de 4003 a.C. Mas, afinal de contas, quem está certo? Bom, nessa série sobre o Mano Mundi, nós mesmos iremos calcular a idade da Terra através da Bíblia. Se você gosta desse assunto, então curta, compartilha com seus amigos curiosos e vamos descobrir a data em que Adão foi criado. Adão foi criado.